Projeto Salmos. Falando do reino, caminhando e semeando. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fados de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo para a maldade, das meias para a maquinações. Eles zombam e falam com mais intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi menútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles. Teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregativo e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Há quem tenho nos céus senão a ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Salmos 73 Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste do monte Sião, onde habitaste. Volta aos teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais miraculosos. Não há mais profetas. E nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zumbar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão, a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados. Destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder. Quebraste as cabeças das serpentes das águas. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos. Secaste rios perenes. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti. Ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança. Porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de te sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários. O crescente tumulto dos teus inimigos. Salmo 74 Damos-te graças, ó Deus. Damos graças. Pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes. Eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, Sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se. E aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus. Não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha a um. A outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama. E todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios. Mas o poder dos justos aumentará. Salmos 75 Projeto Salmos Para você ouvir e meditar. Falando do Reino. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Espalhe essa semente. Parabéns. Maratela. Sați-foi. O que σας acha? Legenda por Sônia Ruberti